Me sinto sozinho e vazio Copo cheio, cordão cravejado Dior e Versace no corpo Vida de Blacks, tô voando alto Me sinto sozinho e vazio Copo cheio, cordão cravejado Dior e Versace no corpo Vida de Blacks, tô voando alto Os cria tá de quebrada Aqui só tem pretão de ouro Os cria tá de quebrada Com o pé na porta, roubamos seu tesouro Quando fala de quebrada Isso pra mim é mó treta Nunca tive quebrada, você cria Crio uma das curvas, a minha preta Coffee, 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 coffee Essa letra não é love Gastando onda, vê se pode Outro beat do Black Coffee Coffee, 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 coffee Passei voando, foi de poste, poste Só no último volume Levando as joias do seu cross Então me explica por favor O que está acontecendo Ódio subiu igual vapor Sinto raiva, eu não tô entendendo Tô perdido nessa trilha Preso em várias correntes Jogo ouro no pescoço e no pulso Mandei cravejar os meus dentes No meu pé o doze mola Piso fofo na história Pudô branca que só late Bate o pé e vai embora Tô voando alto Tipo Miss Pose Cada sorriso é um flash Preparado pra dar close A meta é tapete vermelho Piqueniga lá da gringa Vou chamar o lá do beco Pra gastar onda com essas tintas Falei das curvas da Clemosa Isso tudo é lamentável Como diz o mano Bruno Vem sentar no confortável Hum, senta Kika Joga Rebola Banca Blacks chegou roubando a cena Cada beat é uma nova história Nova história Pra gastar onda com essa Réalização Sim, uma nova história Mãe Não Pagоном Pagona Pagona